Olá, eu sou o André e esse é mais um tutorial sobre a plataforma Notion. A página de audiência pública explica o que é esse evento e como ele funciona. A gente tem aqui a apresentação da banca examinadora de cada turma, aqui algumas recomendações muito importantes que vale a pena conferir. As recomendações são várias, como devem ser elaborado o relatório e a apresentação, o formato da apresentação, onde que está o modelo, tempo máximo de apresentação, sugestões de como dividir o tempo entre as equipes do consórcio, coisas que não podem faltar, como devem ser os slides. Aqui em dicas e sugestões gerais tem algumas informações técnicas que com certeza vão ajudar vocês, tanto sobre a formatação da apresentação quanto sobre a elaboração do projeto. Quem tiver interesse pode assistir a audiências públicas de semestres passados nesses links do YouTube. Se tiverem tempo, vale a pena dar uma olhada nas observações e questões que a banca faz às equipes. E por último tem alguns links, que podem ser úteis na elaboração do projeto e da apresentação.